Música Ô novinha danadinha, seu corpo tá na moral Imagina nós lá em casa, tu engolindo meu pau Eu pulo baixo, tu por cima, eu pulo baixo, tu por cima Vai novinha, vai no pau Vai novinha, desliza no pau Vai novinha, vai no pau Chava na minha pica de um jeito sensacional Senta, senta xerecão, vai, sobe xerecão Fica xica xerecão, trava xava xerecão Vai descendo pra xereca, pro menor que do plantão Vai! Fica xerecão, vai travando com a xereca, pro menor que do plantão Fica xereca, 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 xerecão Senta, 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 senta xerecão Vai travando com a xereca, pro menor que do plantão Vou novinha, danadinha, seu corpo tá na moral Imagina nós lá em casa, tu engolindo meu pau Eu pulo baixo, tu por cima Vai novinha, vai no pau Vai novinha i desliza no pau Vai novinha, vai no pau Trava na minha pica de um jeito sensacional Vai, sobe xerecão, fica xica xerecão Trava xava xerecão, vai descendo com a xereca pro menor que do plantão Vai, fica xereca 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 xerecão Cita xita 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 xerecão Vai travando com a xereca pro menor que do plantão Fica xereca 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 xerecão Cita xita 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 xerecão Vai travando com a xereca pro menor que do plantão